Olá gatinhos quietinhas, tudo bem? Como vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox e eu estou junto com o meu pai! E aí pessoal, também vem com vocês! Sejam bem-vindos ao canal da Sofia Tube. E pessoal, hoje vamos gravar um vídeo de Adoptim fazendo trocas com vocês. Espero que vocês gostem. Então, sem muita enrolação, vamos lá começar? Não, 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 não! Já deixa o seu like like Tube e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Agora sim, bora lá para o vídeo! Bora! Tartaruga! Olha, será que essa troca vai dar bom? Pessoal, será que ele vai aceitar? Tartaruga vale por ele? Você acha? Eita! Volta a Pepe! Nossa! Será que ele vai aceitar? Eu não aceito. Não? Você acha que não vale não? Vocês acham que vale, pessoal? Será que vale? Eu não sei, não entendo. Eu acho que... Tartaruga não tem mais no jogo. O T-Rex você vai conseguir pegar outro hoje, amanhã, porque a gente vai juntar o dinheiro. Então, você tem que pensar nisso. Eita, olha isso tudo! Ah, não! Nossa, Sofia! Meu Deus do céu! Calma aí, calma aí! Pera aí, pessoal. Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que valeria. Meu Deus! Esse aqui vale. Ah, então. Será? Vamos ver que troca que vai dar essa aqui. Gustavo, top 100. Top 1000. Gustavo, top 1000. Vamos ver o que que dá. Eita, só os alb... Caraca! Caraca! Qual coisa que eu tô talbindo assim? Um hino! Deus mio! Gustavo! Gustavo top! Eu achei que você era criança, mas eu sou criança sim. Olha só! Eu não disse que eu não posso ser criança só porque eu sou velho. Eu sou criança. Eu tenho aula de criança. Ele só quer! Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? Papai! O que é isso? Acho que ele tá querendo. Acho que ele tá querendo. Oxi! Meu Deus! Você acha que vale? Será que vale, pessoal? Aceita pra ver. Aceita pra... Uma aula. Deixa. Vamos ver se essa troca tá bom ou o JPP? O que você tem de bom aí, JPP? Vamos ver. Vamos guardar. Ele pôr a troca dele. O que será que ele tem para trocar? É... Santo Coelho! Santo Coelho! Santo Coelho! Santo Coelho! Santo Coelho! Só o Santo Coelho? Será que ele tem? Não, já está outra coisa. Pera aí, deixa eu ler. Fica parada, menina. Eu me confundi na tela. É porque eu falei um chat. Já tá vendo aí? Passa na água ali, fica branca. Presente? É presente! Ah! Meu Deus! Põe alguma coisa. Põe alguma coisa. Cachorro. Castou. Castou. Muito obrigado, JPP. Muitíssimo obrigado pelo Santo Coelho. Santo Coelho! Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. De verdade, de coração. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Obrigadão. Muito obrigado. É muita gente. Calaca, calaca, maluco. Muita gente. Calaca? Muito obrigado, muito obrigado, JP. Muito obrigado. 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 Uhul. Uhul. Ah, é Biel. Biel, Gegê. Biel, o que você tem? O que você tem? Biel, Gegê. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Oh, cangre! eu acho que é só isso que ele tem para troca será mas eu acho que não vale porque o seu é r eu acho que esse aqui é presente não pera deixa eu ler o chat o que será que dá para trocar do meu deus cadê 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 Sofia Sofia calma povo calma pessoal JPP o que você quer na troca vamos ver dá para trocar o que Sofia vamos ver alguma coisa para trocar aí dá para trocar o e não tem mais coisa o equivalente o que é que o pet mais raro que você acha vale pelo toalha eu não sei e aí 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 é complicado sei que é complicado lá Tiago as freire ele falou não mandou no chat não mandou não mandou que eu queria para trocar nesse aí Sofia você acha que O que você ia trocar aquela vez? Isso é o mesmo que ele tem, né? E coloca um... mais algum não? Será que ele troca? O presente, Sofia? Não é ele que tratou o presente. Sofia, eu queria o cão. Eu acho que ela vai trocar o cão, Mega Leonis. Você acha que vale? O cão? Isso aí? Você acha? Eu acho que sim. Você acha que vale o cão Mega Leonis aí? Eu acho que não. Não. O que vocês acham, pessoal? Você acha que vale? Cão Mega Leon? Um Macaco, um Panda e um Choco? Não. Vocês acham que vale? Então não troca, não troca. Aqui não tem uma coisa para oferecer que vale a troca. Calma aí, pessoal. Muita gente mandando trade. Muita gente mandando trade. Cadê aquela menina? Olha, tem um dragãozinho adolescente. É limão o nome dele. Colocou de limão. Desculpa, não deu para ver aqui direito. Opa, limão. Isso. Aceitou. Mas coloca... Quem você vai R, né? É. É. Aí vale, eu acho. Será que ela vai trocar? Eu não sei, mas... Será Yasmin? Vamos lá, Yasmin. Será? Será Yasmin? Será Yasmin? Será Yasmin? Será que vai dar? Será que vai dar? Ah, eu já tenho. Pequeninho, leão, leão. Dá para fazer um mega leão. Se eu juntar, né? Ok. Oh, aceitou a troca. Não sei. Será que vale? Vale essa troca? Nossa, tem duas pessoas. Vale essa troca? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, não aceitou. Não aceitou, não aceitou. Nossa, quanta gente aqui com carro, gente. JPP. 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 Hum... Vamos lá, pessoal. Manda as trocas. Manda de trocas. Tartaruga R. Tartaruga R. Troca Nikkei a Tartaruga R. Eu troco. Você acha que vai trocar ele? O T-rex? R. Tartaruga R. Tartaruga não tem mais no jogo. O T-rex você consegue pegar até amanhã. Isso é a questão. Hum... Complicado, né? Difícil escolher, né? É, não vai trocar o Choco pra uma Tartaruga, né? Hum... Põe mais coisa. Ah, eu coloco. Porque a Tartaruga não tem mais no jogo. Aí, não. Ainda acho que não vale o que erre o dela. Mais um. Põe mais um. Ah, e o quê? Ah, não vai trocar. Falei, sabia. Não troca. É. Será que vale? Você acha que vale? Você acha que vale? Você acha que vale? Você acha que vale? Troca. Vale. Então vale. Que você pode pegar os dois depois. Mais fácil. Tá boa essa troca, pessoal? O que vocês acham? Falei. Vocês acham que vale, pessoal, essa troca? Acho que vale. Tá boa essa troca? Gente... Pessoal, pessoal. Ele é legendário, pai, ainda. Será? Ele é mais legendário. Ele é legendário. É sim, ele é legendário. Então... Boa troca? Espera um pouco. Vou confirmar. Hum... T-rex será até amanhã. Pode aceitar? Então dá pra pegar o T-rex. Dá pra pegar outro. Pode aceitar? Eu acho que... Acho que vale. O show que você consegue fácil, eu acho. Ah... Ah... Ah, não aceitou. Tá bom. Tem pra levar um. Vamos pra próxima. Charidamelo. Vamos ver. É porque é muita solicitação, pessoal. Meu Deus, gente! Que isso? Meu Deus, calma, calma. Ai, presentinho! É presente. Põe um castor? É. Pode ser isso também. Hum... Deixa eu ouvir a voz da Sofia? Pode falar com ele, Sofia. Cante uma música. Olá! Tudo bem com você? Ai, maravilha! Ai, aceitou! Ai, ai. Muito obrigado, Charly da Velo. Aceitou! Legal, gente. Hum... Meu sonho é trocar com você. Vamos trocar. Vamos trocar, então. Vamos trocar. Só na trade. Da trade. Gostou da cantoria da Sofia? Gostaram, pessoal, dessa cantoria da Sofia? Aceitou! Gente! Deixa eu assistir. Aie! Joana Fabricio. Joana Fabricio. Vamos ver. Vamos ver o que que ela tem aí pra trocar. Ô, vai trocar o Albiru. Vai trocar o Albiru. Ah. Ah! Hum... Que mais? Hum... Deixa eu ver. Dá pra trocar... O quê? Ó, dois morcegos. Isso. Uma boa. Hum... Hum... Acho que dá pra trocar... Nossa, é muita coisa. Ai, pera. Ai, meu Deus. Que isso, menina? É muita coisa. Põe mais coisa. Põe mais coisa. Põe mais coisa. Põe equivalente. Hum... Dá pra pôr uma abelha. Acho que já vale, né? Porque a abelha é lendária. Hum... Será? É lendária. Dois lendárias que tá dando pra ela, é? São dois lendários pra ela, é? São dois lendários pra ela. Tudo bem. Ultra raro. Ultra raro. Nossa, tudo... Ah, então tirou. Não, é só você tirar a abelha. Acho que daria. Hum... Vamos ver outras pessoas. Duas. Olha, quem pediu. Nigo da Sofia. Sofia é Tube 7 pra quem quiser trocar com ela. A Julia vai ligueu. Vamos ver o que ela tem pra trocar. Júlia. Vamos ver. Oh, estrelinha. Ohhhh. A Julia vai ligueu. A Julia vai ligueu. Olha, me deu outra. Meu Deus do céu. Que legal. Tem dois albites da... Eita. O que você vai trocar nisso, Sofia? Só trocar o T-Rex. O T-Rex. O T-Rex. Cadê o T-Rex? O T-Rex você pega outro. Ai, meu Deus. O que mais? Abelha? Não, acho que já deu, não? Você tem... Ó, tá colocando um R. É igual ela, ó. É isso mesmo. Um FR fica equivalente, né? Ai, a gente vai ver duas coisas. É, tem que pôr mais uma coisa. Cancela e põe mais o... O T-Rex eu acho que vale. Não vale? Não. Então coloca mais uma coisa mais perto. Hum... Eu coloco... Isso. Porque ela tá dando dois R. Você tá dando um FR só pra ela. Então tá, não tá equivalente. Tem que pôr mais coisa, eu acho. Dá pra colocar... Olha aí o que mais dá pra colocar. Hum... Um sapo? Ou não? Um sapo? Mentir, né? Adolescente. Abelha. Põe abelha também. Será que ela com abelha vai? Ah... Não foi, mas tudo bem. Olha JP. Tudo bem, vamos lá. JP, o que você tem, gente? Ah, meu Deus do céu. Põe tudo, Sofia. T-Rex. Canguru. Ah, meu Deus. Agora... Ponto final. O que que dá pra trocar nisso mais? Nossa Senhora. Ponto final. Será? E agora, hein, JP? Será que vale? Eu não sei. Eu não sei. Coloca mais alguma coisa. Eu não sei o que vale isso, JP. Não sabemos. Hum... Não é presente. É verdade. É troca, é troca. É troca, velho. Mas e aí? O que que vale? Eu não sei, pessoal. Não sei. Albino. É o que a gente tem. Vale a troca, pessoal? Vale a troca. Nossa. Tá bom. Tira esse... Oxi. Que isso? Pera aí. O que que dá pra trocar nisso aí, pessoal? Tira esse FR aí, menina. Você é doida? Vai dar um monte de R pra ele. Ui. Vale, pessoal. Vocês acham que vale? Não. Tira alguma coisa, então. Mas não perde a troca, né? Não, não. Olha. Pera, ó. Tira a galinha. Tira a galinha. Tira. Pera, deixa assim. Vamos ver. Fazer as contas, ó. NFR é o dele, ó. Ele teve quatro e o FR e já troca pelo... Ai, tirou. Então tira o pequeno. Vale, Sofia. Porque vale a coruja. A coruja vale muito. Vale. Coloca mais coisa. Cadê o que você tirou lá? Hum... Coloca a abelha. Não? E aí, pessoal. Você acha que vale? Será que vale? Não. Você tirou o quê? Deixa o cachorro. Você tá doido. Ai, gente. Mas não quero trocar, gente. Porque eles são mais lindos. Mas ele é uma coruja. A coruja é mais valiosa. Não, não. Não? Não. É. E aí, assim vale, pessoal? Assim vale? Gente. Assim vale, pessoal? Eu quero ser ele aceita. Será? Será que ele aceita? Ah, meu Deus. Ah, JP. E aí, JP. Será que vale? Não vale. Vale ou não vale? Vale. Aceita. Pode aceitar, Sofia? Você não aceita? Não. Vale, vale, Sofia. A coruja vale muito. Eita. 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 Ai, 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 ai. Ai, sim. Daí seria demais, né? Mas... Ah, já que você tirou, então... E aí, pessoal? Agora vale? Não. E aí, pessoal? Vale? Pela reina? A reina vale? Vale? Ah, ela é mais rara. Ela é mais rara? Não vale. Não vale. Agora vale. Ai, meu Deus. Vale? É mega neon. Vale só aquela reina? Não. Mega neon. Não vale. Porque é mega neon. Vale ou não vale? Fala que não vale. Então já acabei. Então já acabei. Deixa eu pegar o meu deus. Tô nervoso. Dá um nervoso. Dá um nervoso. Oxê. É um carro sem robux. Sem robux. Meu deus do céu. Eu acho que eu não aceito, papai. Acho que não? Uhum. É, se ela tiver mais coisa, dá pra aceitar depois. É. Vamos ver. Vamos pra próxima. Próxima. A gente já tirou. Acho que... Vamos pra próxima troca. Opa! Fiziguero. Ae. Ok. E agora, pessoal. Tiago. Acho que o Tiago... Será que é presente? Deixa eu ler o chat. Tududu. Tudu. 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 Mas já tem um monte desses, né? É, mas tudo bem. Tudo bem. Ah, é presentinho. É presente. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Onde eu acabei? Ela aceitou ou não desaceitou? Não. Ae. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado pelo presente, Tiago. É presente. Muito obrigado, de verdade. Muito bem. Muito obrigado. É presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tudu. Muito obrigado. Aceitou. Maravilha. Sensacional. Incrível. Sim. Vamos lá. Qual será a próxima magnética troca? Olha que vídeo ainda. Ae. Biel. Quer mais trocas, Biel? Vamos lá, Biel. Vamos lá. A gente vai chegar a um acordo, Biel. Certeza. Olha lá. Ele tem um verdinho. Tá. Hum. É o T-rex. Filhotinho. E aí? Será que vale? Aceitou. Ele não vai aceitar. Coloca mais uma coisa. Ele aceitou. Maravilha. Ai, menina. Machuca o pai assim. Ai, Biel. Nossa, o T-rex. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ah. Muito obrigado, Biel. Ótima troca. Vamos lá. Jana. Jana Fabrício. Quer trocar também. Vamos lá. Tá bom. Ai, gente. Jana. Jana. Vamos lá, Jana. Joana. Desculpa. Não sei ler não. Papai não sabe ler. Não sabe escrever. Ah, é um presente. Eu vou abrir. Eu vou abrir. O que que eu coloco? Deixa eu ler o chat. Você acha que é troca, não é presente? Deixa eu ler o chat. Olha. Eu coloco tucano. Tucano. O que mais? Você acha que vale? Vale. Ah, então. Coloca. Você tem um R não? Vou colocar também. Canguru vale mais. Não. Rápido. Coloca mais um outro então. Abelha, alguma coisa assim. Não. Um sapo. Abelhinha. Abelhinha. Vale com abelhinha. Sapinho. Aí, ó. Um sapo. Começou o evento, pessoal. Será que ela vai aceitar? Será? Eu sei sei. Gente, eu quero muito. Será que ela vai aceitar? Vamos, Joana. Vamos, Joana. Será? Será que vai? Será que vai? Joana! Vamos, Joana! Será? Será? Eu acho que não, hein? Acho que não vai. Acho que não vai. Acho que não vai. Não vai aceitar. Tudo bem, tudo bem. Vamos ver a próxima troca. Opa, pera. Pera, menina. Quero ver o que ela tem. O que será que ela vai colocar? Kailani. O que será? Ela tinha um unicórnio. Eu não tinha. O que será? Tem um unicórnio. E um panda neon. Panda neon. Panda neon. E um ribaca cariade. Mas deve comprar. Já? Deve comprar. É baratinho. Sim. Será que é mais ela que ela tem? Põe alguma troca que dá para fazer com ela. Põe algum outro bicho. Acho que dá para fazer o quê, pessoal? O que dá para trocar nisso aí? T-rex? T-rex, mas o dela é R, né? Não tá, viu? Então, pessoal, eu acho que nós vamos encerrar esse vídeo por aqui que nós já fizemos muitas trocas. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e não te peça para aprender o vídeo. Então é só se inscreve no canal, deixa o seu gostei e tchau! Tchau! Tchau!